Seja bem-vindo ao canal. Peço a todos que se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal e não se esqueça de deixar o like no vídeo. Bom gente, trago esta triste notícia, vamos falar deste grande apresentador e narrador Galvão Bueno. Gente, infelizmente ele perdeu sua querida mãe que morreu nesta terça-feira aos 93 anos de idade. Ela estava internada no Hospital de Londrina, no Paraná. Ela participou bastante da vida do Galvão incentivando o Galvão a ser narrador. Ela era atriz de televisão nos anos 1950. O Galvão lamentou a partida da matriarca. Ela partiu serena, disse ele ainda abalado com a perda. Mildred já estava recebendo cuidados paliativos desde o ano passado, devido ao agravamento de doenças que já a cometiam havia algum tempo. Galvão e a família ficaram perto dela o tempo todo e acompanharam sua passagem nesta manhã, por volta das 5 horas e 40. Hoje acordei às 5 horas e 30 e dona Mildred, minha mãe, estava começando a nos deixar, 12 dias antes de completar 94 anos. Sem sofrimento, com todos os cuidados paliativos que já vinham sendo carinhosamente aplicados na UTI do Hospital Evangelico em Londrina. Ela partiu serena, depois de uma grande e completa vida aqui no nosso mundo, afirmou Galvão. Deus vai recebê-la com muito amor e a luz dela sempre brilhará intensamente, concluiu Galvão. Mildred dos Santos, além de ser conhecida como mãe de Galvão Bueno, foi uma das atrizes mais populares do início da televisão brasileira na TV Tupi, entre 1951 e 1958. Sua fama de beijoqueira em novelas lhe rendeu o apelido de Pequetita. A atriz era uma promessa de sucesso e arrastava fãs por onde passava. No entanto, ainda no fim da década de 1950, ela abandonou a carreira para cuidar de Galvão Bueno, fruto do relacionamento que teve com o diretor de televisão Aldo Viana. Eu larguei a minha carreira cedo, mas valeu a pena. Eu fico admirada de ver o meu filho e ver o que ele é hoje. Tudo o que ele conquistou disse Mildred em entrevista ao UOL em 2012. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.